E é muito bonito em relação à formação, porque a formação, e o pessoal fica achando, ah, porque faz uma lavagem cerebral e tal, o processo formativo, qualquer que seja, né, mesmo na religião, ou o próprio processo formativo que a gente faz com os nossos filhos, na nossa casa, ele é um processo que é necessariamente ativo, pra que alguma pessoa seja transformada verdadeiramente, ela seja outra coisa, ela precisa desejar aquilo verdadeiramente. Então ela tem que olhar aquilo e falar, cara, isso vale a pena, e eu quero gastar minha vida com isso. E isso ninguém te obriga a fazer. Isso é uma coisa que você faz livremente. E na obra, isso é muito cuidado. A liberdade dentro da obra é uma coisa que é algo muito precioso, entende? Então, a própria obediência em relação à obra, na verdade, ela é uma iluminação da inteligência, entendeu? Eu, enquanto seu diretor, vou te mostrar uma forma de você ver as coisas e você faça o que você quiser. Os propósitos são seus. A luta vai ser sua. Quem vai fazer as coisas vão ser você. É, não é nada imposto. Então não existe isso. No Opus Dei, as pessoas têm muitos filhos. Não tem nada a ver. Eu nunca, na obra, escutei dizer, Sam, olha só, você estando aqui, você tem que estar aberta à vida. Isso não aconteceu, não mesmo. O processo de abertura à vida, de entender o sacramento do matrimônio, de verdade, assim, especificamente da abertura à vida, isso foi uma coisa, uma busca minha e do Ítalo internamente. Não que isso não seja, isso seja, é claro que na obra, como a gente fala muito sobre a doutrina e tal, isso acaba aparecendo, né? Mas não é uma coisa, a impressão que as pessoas têm é que fica toda hora falando, ó, você tem que ter muito filho, você tem que ter muito filho, você tem que ter muito filho, você não pode trabalhar fora. Isso não existe, entendeu? E vou dizer, eu estou testemunha disso também, porque nunca me foi dito isso. Nunca, isso não existe. De tudo que eu já frequentei na obra, nunca ninguém me falou isso. Isso não existe. Nenhum sacerdote nunca chegou pra mim e falou, Sam, e aí o próximo filho? Isso não existe. Não existe mesmo. Então, assim, esse processo foi um processo que aconteceu meu, que eu fui atrás dos documentos da igreja, eu fui cada vez querendo saber como é que a igreja pensava. Isso partiu por você ou pelo Ítalo? Os dois. Os dois juntos? Os dois. Conforme você foi frequentando, né? Aí os assuntos começaram, obviamente, os assuntos relacionados a isso, começaram, né? E era muito engraçado, Kenia, porque o Ítalo, ele tinha uma boa espiritual mais forte do que a minha, antes da gente conhecer a obra. Então, ele vinha com uns papos que eu falava, cara, eu não tô entendendo nada que esse menino tá falando. Porque eram umas coisas muito loucas, assim, de tipo... Porque ele estudava coisas que, assim, apesar dele morar em Vila Isabel e ele ter a Nossa Senhora de Lourdes ali na frente, enfim, e ter essa coisa de o tempo todo ir buscar no Santíssimo, ele leu muitas coisas malucas, entendeu? Então, ele, às vezes, meio que falava essas coisas. Eu falei, cara, eu não tô entendendo nada. Pra mim, na minha cabeça, não tem pé nem cabeça. Então, quando ele começou a frequentar a obra e eu também, foi aquilo, tipo, ah, agora beleza. Agora a gente tá falando aqui a mesma língua. Porque antes tava, sabe assim, aquela coisa totalmente confusa. Falei, cara, eu não tô entendendo nada. Tá difícil aqui. Eu me esforçava pra tentar conseguir entender aonde que ele tava querendo chegar. E, tipo, eu acho que isso também manteve um pouco a abertura do meu espírito, sabe? Certamente, assim, Deus tem os seus caminhos pra que a gente chegue lá, né? Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti